Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Agora vamos falar dos teus personagens, dos personagens que a gente, nós fizemos lá A Paola com essa rolha, tem a Paola Yara Esse foi muito legal O Rafa mandou um beijo para você, foi o que trabalhou com você quando você fez a novela, o Rafa da Dami Trabalhou junto com o Diego Está mandando um abraço para você Mande outro para ele, Rafa Fiz novela com ele na época que ele era ator, gosto demais dele Eu estou falando do marido da Tatá, que é uma graça Rafa Witt Esse é gente boa, esse cara É gostoso, deve ter uma piroca Porque a Tatá não dá ponto de sair, não Que isso, o cara é gostoso Não, é muito legal esse menino A Tatá, a Tatá, não dá ponto de sair, não O Roto está falando com o cara legal E o Roto está falando da piroca do cara Desculpa galera, foi sem querer Beijo, Tatá Beijo, Rafa Witt Oh meu Deus, falei muito, né Eu tenho até medo, se fosse um podcast onde a gente começasse a tomar uma Nossa, velho O que não ia sair? Não ia Mas é que eu vim com ela já Eu já vim com algumas Não, não tem problema Mas ia dar uma merda gigante Uma vó de quimbo Você podia até mijar aqui, Pateta Não tem problema Ia dar uma merda Ainda bem que não foi bebendo Isso daí dá muito problema Vamos falar dos personagens, porra Eu nunca mais vou me esquecer das mamas de São Vítor Nossa, o Pateta faz até hoje As mamas de São Vítor 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 As mamas Eu adorava também as irmãs, cara É isso aí, agora que no vídeo eu sou Vamos receber, né Bia e Branca Oi Onde vocês estavam? Na casa da minha tia Aonde? Na casa da minha tia Aonde? Na casa da minha alegre Na casa da minha alegre Minha tia tava alegre Na casa da minha tia Minha tia era alegre Minha tia era alegre Minha tia era alegre Minha tia é a minha levre? Levre Minha tia é a minha levre Levre E como é que vocês vão ter bebês? Agora uma vai ter neném alto Tá grávida? É isso, Bia e Branca? Eu tô grávida Eu tô grávida de dois meses Eu tô grávida de dois meses Você tá grávida de dois meses? É menina ou menina? É menina Oi? Menina Hã? Menine Menina Eu adorava isso, cara Eu também amava E o Jorginho Monamor que fez o... Jorginho Monamor Quem que era o Jorginho Monamor? Que eu fazia naquele... Que é do... Tira leite Responde o leite, lembra? Ai, caralho É verdade O Jorginho Monamor Não lembra que eu falava Que nem um oco Eu lembro do Jor... É o Jor... Tá tudo bem aí, galera? Não é o meu, não Não é o meu? Foi ele, o Pirocudo Alveseiro tá fudido, galera Hein? O Jorginho Monamor Era tudo falar Monamor no final Oi, Monamor, tudo bom? Oi, Monamor E aí, Jorginho, tudo bem? Tudo bem, Monamor Como é que foi lanchar hoje? O meu lanche foi maravilhoso, Monamor Muito bom E vai, e vai, e vai É uma piração, né? Eu amava você quando disse que você ia fazer o... O Raul Gil do choque Ai, que pânico A puta cara dele, você lembra? Era um negócio maravilhoso Vamos, Jorginho Monamor Luan Chevette Luan Chevette A galera manda às vezes Quem é você? Luan Chevette Mano, mas você já se cagava meia hora antes de você tomar o negócio Mas eu tenho... Isso eu tenho um medinho Isso era maravilhoso Pode, né? Eu tenho medo daquilo, até hoje Até hoje É maravilhoso Luan sabe que não vai me matar E você sabe que é louco? Que vinha com o negócio É o tipo de quadro que eu, tipo, não dava fazer por fazer ali Não, mas aquilo era bom E até hoje a galera... Aquilo era bom demais Engraçado, eu não tinha essa... Porra, você tá brincando É uma coisa legal Você tinha até um marquito que entrava no meio do nada Cara, é assustador aquele marquito Marquito? Sim! É uma das coisas que eu mais gostava de ver Eu não gostava de participar É porque tu quebra a imagem de todo mundo Todo mundo era zero, zero O pior foi a Amanda, tadinha Eu fiquei com dó da Amanda Ramalho Porque eu dou o choque e ela foi assim Ai, ai, ai Ai, ai Ai, eu não teve graça Ela não teve reação Acho que ela tava tão nervosa Acho que ela tava travada Eu dei o choque e ela... Pô, aquela porra doía pra caralho Mas ela fez um ai, assim... Ai Esse filho da puta Não queria tá aqui Contava mais fraquinho Ele pegava já... Daí ali de cima É, ele pegava a carregada no taco, velho Ah não, tinha Diego que eu botava de sacanagem Pô, já tomava umas putas... Pá, dá aquelas ardidas Gui Santana eu dava nas costas O Gui Santana eu amava Ficava marca O Diego e o Gui Ficava marca O Gui você dava com vontade Não, eu dava na omba aqui A gordurinha Até hoje eu não como wasabi Por causa do... O Duas Uma vez eu colocou um negócio assim, ó De wasabi Começou a... Nossa Aconteceu isso comigo também E com a canela Ai, caralho A canela também quase morri Mas qual foi o quadro? Era um que eu mudava de repórter Tinha o Luciano Provoca Espirro Lembra? Eu vou provocar pra tu ver Ah, que você cutucar eu lembro Que ele cutucava o nariz Aliás, é ótimo fazer isso É isso aí, Boris Da Atena Luciano Provoca Espirro Daí ele perguntou Como é que tá isso aí? Daí eu... Não falava nada Não era isso É um puta personagem Olha a raiz Acho que você foi o cara Que mais fez personagem no pânico Caralho, eu fiz muito Você fez coisa pra caralho Angola Maria Angola Maria Só que não pode, né? É que fez É, agora não pode Mas o jeito de falar Era... Eu amava Não, não, não Acho que eu sou muito maravilhoso Muito muito carioca Aí depois Eu tô batendo com bola Muito importante Pra saúde da mulher Cara, que maravilhoso Não é absolutamente nada É maravilhoso Nada, nada Mas é muito bom, cara A Igreja do Poderoso A gente fazia muita coisa Muita coisa Fazia uns três Três, quatro É Church 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 Isso eu quase me caguei Eu quase me caguei, cara Isso era maravilhoso Isso era no ensaio, né? Não A criação do negócio Eu acho que foi no ensaio Sei lá, mano Isso foi maravilhoso Church Não, e a gente fazia Às vezes entrava zerado Sem saber o que era É o cara do trezeiro Mas então Mas você sabe que Puta Deus Ali eu percebi O quanto vocês são geniais, cara Porque É Verdade Cara, os caras no teatro são foda Porque No estúdio Ok Ali é a praia Ali é a praia de vocês Não é a nossa praia Eu fazia com caralho Ali não é a minha praia Mil pessoas Eu não sou um cara do teatro Bicho Então não é a minha praia Ali é a praia de vocês Eu aprendi com vocês Eu vou fazer teatro Sim, impressão pública Da galera Não, aquele dia Que o Edu não fez Daí tu entrou Quem vai fazer? Não, não foi nem isso Não era Tu vai fazer, né? Não, não foi isso Foi que o Alas chamou a gente Falou O Edu não tá passando bem E tinham dois mil ingressos vendidos As duas sessões notadas Mil e mil E aí? Aí eu falei Eu faço Hã? Eu faço Eu imito Não dá pra devolver Não Fora o dinheiro investido da TV Tudo montado Uma puta grana de produção É, avisa a galera Quem quiser de volta Eu faria Não faria Porque eu não imito nada Eu sou zero à esquerda Mas eu faria também Esse dia Eu faço Eu falei Eu posso fazer uma irmã Eu lembro que eu fui Eu tava cedinho em São Roque Pra fazer aquela porra da bola Que atropelava a turma Sabe? Cheguei cedinho Eu falei Bolinha Eu tenho que sair daqui Três horas Eu preciso estar às quatro horas No Teatro Bradesco Que tem reunião Não, fica tranquilo Tá Vocês conhecem, né? Quinze pras quatro Beleza Acabou o negócio Eu falei Nossa Eu tava de moto Mas eu vim num power Eu vim num cacete Eu peguei a estrada E eu falei Eu vou torcer o cabo E foda-se Bicho Cheguei Sei lá Acho que quatro e quinze No teatro Aí entrei Parei A moto Desci Entrei Eu abri a porta do camarim Nunca me esqueço Tava o Du Blasio O Alan E você sentado Falei Porra Não se entende Não se entende Precisa conversar Caralho Morreu alguém É Falei Porra Ah, porque o Edu não vem Eu falei Nossa Olha o tamanho da caga Pô, porque a igreja é do poderoso Sim Pô, igual pegar a igreja é do pateta Sim E daí o pateta não vai Porra, velho O cara que eu faço Falei Caralho O cara que é fundido Eu falei Bicho Que situação de bosta Aquilo me deu o start Pra eu Fazer o solo Pra eu fazer meu show ali Sim Não, eu já tava programado pra fazer Precisava de alguma coisa Sim E aquilo foi Sabe quando empurra na beira do pés Sim, porque você assumiu a pica E bota a cara na cara E rolou E rolou E foi legal pra caralho Foi legal Mas eu me arrependo daquele dia De uma coisa Eu fiquei muito mal aquele dia Eu não queria revelar aqui pra vocês Porque aconteceu uma coisa muito escrota Vamos te revelar depois dos comerciais, galera É Segura aí Depois dos comerciais